Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Zoar, 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 zoar com sentimento Quem, quem canta, quem, quem canta, quem canta, quem canta esse rap É rabo, corre, cinzento Lalaia, não brigue por favor Nesse rap eu peço o que? Só paz e amor Lalaia, o negócio é dançar Curtar essa dança que você vai se amarrar Eu começo esse rap pedindo paz e amor E eu peço pras galeras que não briguem por favor Porque essa onda de briga isso tem que acabar Escute meus amigos a letra que eu vou mandar Fui lá no CJP e eu a conheci Uma menina linda igual a essa eu não a vi Eu sou MC Sineto, meu negócio é cantar Eu peço paz e amor dos bailes para não brigar Dançamos pras galeras que não são de confusão Burro dos marítimos, Brasil e o alemão Vila e o canta galo, Santa Marta e o favão Favãozinho, Dendê, você pode crir Lalaia, não brigue por favor Nesse rap eu peço o que? Só paz e amor Salalaia, o negócio é dançar Curtar essa dança que você vai se amarrar Se liga nessa dança que agora eu vou citar É a dança da mãozinha que chegou para agitar Mas você que é funkira e só anda arrumadinha Curtar essa dança que é a dança da mãozinha No baile tem morena, plural ou pretinha Olha essa mulata com a dança da mãozinha Balançando os dedinhos com o Garrinche e o Julinho Com o Xandinho, cabeça só no sapatinho Na Praça da Paris eu a vi de cordão Dançando mãozinha com o T.T. o Mengolão No baile do Pimba, eu a vi com o Pessoal Dançando mãozinha com o Anji e o Lobo Mau Marcelo e o Pulunga de Sá, o rap do trem O rap do Valão é com mais forte e neném Eu levanto a mão pro céu porque o baile está o meu Eu deixo meu alu pro Iniduda do Borel Tem um domingo de sol, ele estava em Niterói Dançando mãozinha com o Leandro da Playboy No chapéu Mangueira, eu a bici sacude E dançando mãozinha com o Grande Diedi Mas eu não posso me enquecer Nesses MC, só o Cidinho do Cate Chegou pra sacudir Corra, Vitória e o Cimento, junto o Mar e o Caveirão Só no sapatinho com o Sininho e o Mião Salaiá, não brigue por favor Nesse rap eu peço que só fazia amor Salaiá, o negócio é dançar Porta essa dança que você vai se amarrar Pena meus amigos, agora eu vou terminar O rap da mãozinha que acabamos de lançar Brevemente eu voltarei, pra zoar com o Iniduda É claro que essa equipe, eu nunca esqueceri Salaiá, não brigue por favor Nesse rap eu peço que só fazia amor Salaiá, o negócio é dançar Porta essa dança que você vai se amarrar Vamos lá galera, zoar com o Sentimento Quem cantou esse rap, foi rabi, corre e cinzento Vamos lá galera, curte com paz e amor Zoar no sapatinho que mostra nosso valor Salaiá, não brigue por favor Nesse rap eu peço que só fazia amor Salaiá, o negócio é dançar Porta essa dança que você vai se amarrar Toque